Boa tarde Ilson, tudo bem? Fiz esse vídeo para você ver o equipamento, o vibro seu está pronto. Está aqui ó, prontinho, prontinho, e regulado, certo? Sim, ele vai, se encaixar aqui, para a gente fazer os testes, ele vai com esse tapetinho embaixo, que acho que ele fique mais firme na mesa para você manipular, certo? Está reguladinho, mas você também pode mexer nas regulagens, tem uma regulagem aqui atrás, que é o batente, que é o batente aqui, você regula e aperta, depois a polca, tem regulagem dos pontos, que você regula de acordo com o seu gosto, que também é do seu gosto, é o traço, é, traço, eu não gosto muito encostado não, eu deixo assim, e aqui é um batente que tem para quando você manipula o ponto, ele não ir muito para cá, entendeu? Então você regula também do seu gosto aqui ó, aqui ó, você vê que ele bate mais devagar, aqui você vai aumentando, ele vai, ele vai, dando mais, mais forças aos pontos, né? Então, se o aparelho já está preparado para quase enviar, vou agora fazer o, as colocações das, das proteções aqui, vou botar uma proteção aqui, essa aqui ó, proteção aqui ó, assim, para não arriar, né, fazer, já no movimento do correio, e aqui eu coloco essa, essa grampinha aqui para travar aqui ó, para não ficar balançando esse, essa haste, tá? E o peso vai separado no, no cantinho da, aqui atrás aqui ó, tá? No plástico, então, tirar aqui, aí a gente tem essa regulagem, que é o do peso, que é o do peso, tava lá embaixo, agora a gente tá no meio, quanto mais chega para cá, aumenta a velocidade, deixa eu colocar aqui, boa tarde, né? Você vem para cá, ele aumenta mais ainda, até o final, E se você tira, ele fica mais rápido ainda, Então, Tá prontinho, então, é só embalar agora, quando eu embalar ele, eu te mando, eu te mando o vídeo, como ele tá indo direitinho, para você dar uma olhada, tá? Aí, beleza, 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 um abraço, e a todos que assistirem o vídeo, meu abraço, e até o próximo, se Deus quiser, Fui com Deus! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, 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 tchau!